O que você viu no site? Não, não vi não. Pois é, nosso produto é... Ô, você tem que ensinar pra gente o estranho de passar. Isso eu nem sei, Rukim. Aí, agora você não sabe não, né? É, é, eu vou vender de São Paulo esses produtos pra mim. Eu fiz a cabineira. A amostra dele. Você acha que não vai ensinar, né? Você acha que você deve? Você acha que não vai ensinar pra gente? Alô? Olha o seu rejunte. Não tem jeito de entrar, não. Olha o seu rejunte.